Ô pessoal, tá aí, mais um progresso do governo da atualidade, dia 28 de outubro de 2023 Vila Renascer, município São Félio do Xingu, extensão Apitereua A vila tá sendo evacuada, o povo em desespero, sem ter pra onde ir Porque o prazo tá se esgotando, só tem até o dia 31 pra sair com seus bens Os que não sair, vai sair de barra de taca e perder os bens Multas, igual já multaram, meio mundo de CPF aqui, rebentaram a vida já de muita gente O povo tá assombrado, correndo desesperado, não tem água nos corredores mais, não tem capim Só hoje, dia 28 de outubro de 2023, já saiu daqui no mínimo umas 10 buchas de gado Só hoje, os corredores, o povo em desespero, em desespero, sem saber o que fazer Só hoje, agora só aproximadamente umas 4h40 da tarde Já passou no mínimo umas 10 buchas de gado O povo correndo, louco, louco, louco Mas é isso aí mesmo, pessoal Isso é normal no país que nós vivem, né?